Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, assim que ganhou de fato o líder, o Gustavo, minha gente aqui confirmou pra ele que um negócio ia rolar lá no quarto do líder. E o Gustavo vai ter champanhe, e ela, neném, vai ter Black to Play no High to Fly também. Tem que ser. Minha gente, será que ela cumpriu? Bom, eu vou te contar o que rolou na madrugada, tá? A Sarah tava chorando depois da derrota da prova do líder, porque ela ficou mais uma semana na xepa. O Gustavo pediu pra ela perdoar ele, que ele ainda ficou pensando na domitila, porque ela se machucou, poderia comer mais de boa, mas que ele teve que escolher ali na hora e tal. E ele perguntou pra ela porque ela tava triste. Aí a Sarah falou, porque é inevitável, você tinha que fazer a sua escolha. E aí o Gustavo falou que se alguém ganhar o VIP, prefere que escolha ela e deixe ele na xepa na semana que vem. E que inclusive ele e o sapato combinaram isso, né? Que se ele ganhasse, ia levar ele e Gustavo, mas que ele tinha pedido pra, no caso, levar a Kay e deixar ele na xepa. Pois bem, a domitila recebeu atendimento, voltou pro BBB. Mas assim que ela chegou, ela chorava muito de dor. E aí ela recebeu o apoio dos amigos, tá? Ela recebeu essa liberação médica, mas tava com muitas dores. E aí ela botou gelo, porque tava com muita dor e tal. E aí o cowboy aparece no quarto, fala pra ela que venceu a prova. Ela fica super emocionada, né? E comemora junto com ele. Bom, o doutor Fred Nicasso, que é médico e fisioterapeuta, tava ali dando atendimento também pra domitila, ajudando ela e tudo mais. E a semana pra domitila não tá fácil, né? Porque além de estar machucada, ela vai ficar mais uma semana na xepa. Ela chegou a dizer que não ia saber se ia aguentar. Tá? Babado. Bom, aí depois da Kate dizer que ia fazer o que tinha que ser feito lá no quarto do líder, ela voltou atrás. Diz que ela não tinha, né, tanta coragem. Que ela fez a promessa. Só que daí ela não tem certeza se isso vai acontecer. A Aline disse pra ela deixar acontecer naturalmente. Só que aqui diz que ela não tem coragem, porque dá pra ver os movimentos ainda, né, que estejam embaixo do edredom. Dá pra ver os movimentos sugestivos. E ainda falou que a família dela e do Gustavo são muito parecidas. são famílias mais conservadoras, do interior, que não iam gostar, aquela coisa toda. Pois bem, de outro lado tinha a Tina louca pra ver o posicionamento do Gustavo. Ela falou que ele fica muito na resenha, na brincadeirinha, e que agora ela quer ver. Já o Bruno falou que o alface tava arrasadíssimo. E aí a Tina falou que acha que ele não sai, independente de com quem ele for. O Bruno perguntou, tu acha? E ela, acho, tem gente que não tá entregando nada aqui dentro. Aí o Ricardo tava tão apavorado que já tava falando do quê? Do paredão, né? E aí ele disse que nunca deu motivo pro cowboy indicar ele. E a Paula disse que ele se doeu pela Kay, que ela é a mulher dele na casa. A Paula ainda disse que se o Gustavo for lambiúque do Fred, ele não vai indicar a Larissa. E aí a Paula começou a analisar as possíveis indicações do Gustavo. Larissa, alface, Guilherme, a gente não sabe a real que eles podem fazer. Até o Guimê pode ir. Pode não ir pelo grupo, mas ir pelo líder. E eu acho que tem muitas chances. Já dá pra atirar por quem ele chamou pra dar torta na cara. Aí o Bruno falou assim, ó. O Guimê acha que não vai porque estão tendo trocas e conversas. Ele disse que acha que pode ser a Amanda. Eu acho que não. Pabado, né? Bom, aí, minha gente, o sapato voltou a reclamar das atitudes do Gabriel, né? E comparou ele com o Fred Nicásio. Não gostou nem um pouco, né? A Amanda tava conversando junto com ele. A Amanda fala que não acha que ele tenha feito aquilo na intenção de causar discórdia. Até porque ele disse que não teve essa intenção. Aí o sapato disse assim, mas ele causou. Você acha que o Gabriel ter feito tudo o que fez? Se você fez, então mude. Só que o sapato, ele tava muito incomodado com o lance do Fred, tá? E eles tiveram uma longa conversa que não chegou muito a lugar nenhum. Porque cada um só falou aquilo que já tinha dito. Bom, aí o sapato pediu pro Christian dormir com a Paula. Porque ele não queria dormir com ela. Já no deserto, a Bruna ficou incomodada com a bagunça do Fred desimpedidos no quarto. Pois bem, aí, minha gente, liberou o quarto do líder. O Gustavo foi lá, brindou, fez as fotos, viu as fotos da família, aquela coisa toda. Mas também, né, conheceu a central do líder. E ele e a Kei já foram usar os cards pra ouvir a atual conversa da Xepa sobre as estalecas e o possível arremate do poder coringa. A Kei acha que a reunião da Xepa falou sobre o jogo. Porque eles não conseguiram ouvir muito. E ela disse assim, ó, esse negócio demorou pra abrir. Mas eles estavam falando de jogo, sim. O Guime é espertinho. Como a gente não tem grana pra comprar o coringa, vamos ter que comprar isso aqui. No caso, os cards. Mais um pouquinho a gente sobe. A gente ia pegar o que eles estavam falando. Só que a gente não sabe de onde a Kei tirou a informação que dá pra comprar os cards pra ouvir as conversas com áudio. Não dá, gente. Eles deram aqueles e acabou. Não tem mais. Então, eles ouviram só um pouco da conversa. Mas depois, eles usam mais cards e ouvem algumas coisas, tá? A gente já vai chegar lá. Enquanto isso, a Xepa tava reunida pra ver quanto que eles vão dar de estalecas pra comprar as coisas e tudo mais. Aí o cowboy sobe pra usar o espia BBB. Mas a galera da Xepa viu que ele subiu. E aí, a Kei e o Gustavo sobem mesmo, usam o card. E eles escutam o Guime falando que é pra parar de falar de jogo porque o cowboy subiu. Aí a Kei desceu pra contar pro pessoal, né? Que podia ter escutado conversa de jogo caso tivessem ativado o card um pouquinho antes e tal. E aí, eles estavam lá no quarto do VIP, depois. E o pessoal tava criticando a Paula. Mas tava detonando. O Sela disse que ela é mala pra baralho. A Kei disse que a Paula não desce. E o Nicasso ainda falou tem uma conexão de outras coisas, mas no jogo ela tem que ser a primeira a sair. Aí o Cesar ainda falou ela gosta do ao vivo pra fazer palco e jogar frases de impacto. Ela é uma excelente jogadora, disse o Nicasso. E a Kei, tudo bem. Mas ela tá jogando bem aqui ao nosso ver porque ela tá se esquivando de tudo. Mas será que lá fora tá sendo bom pra ela? A gente tem que arriscar ela. Aí o Nicasso, mas ela nunca entra como opção de voto. E o Cesar sim, porque ela transita nos dois quartos. E ela é mala demais. Nisso, a Kei conta que a Kei usou o mesmo elogio com ela e com outra menina no mesmo dia, dizendo que lembrava muito quando era mais nove e tal, que falou isso pra ela e depois falou pra outra pessoa a mesma coisa e que ela já catou coé da Paula, que ia agradar todo mundo. E aí o Mosca chamou ela de Viih Tube. Uhum, pois é. Bom, aí a Kei ainda disse que eles vão ficar de cara quando o cowboy jogar a tina no paredão. E aí o VIP também começou a pensar numa estratégia pro cowboy manter as estalecas dele pra gastar com os cards do quarto do líder. E assim ouviu o que o outro grupo fala. Só que ia ser uma estratégia furada, minha gente, porque isso não vai acontecer. Bom, aí a Sara planejou uma estratégia pra sabotar a Xepa. Aí a Sara falou assim, ó, vou botar o terror na Xepa. Eu falei, vamos dar 500 estalecas, porque foi muito pouco. E eles 450 não dá, e eu não, 500. Aí o Nicássio, Sarinha, você tem que sabotar o jogo deles porque eles não sabem viver na Xepa. Só que o Mosca não gostou deles usarem esse termo sabotar. E aí o Mosca falou assim, ó, olha, sabotar não, tá? Sabotar é meio forte. Aí o Nicássio sabotar sim, sabotar é forte por quê, gente? Aí o Mosca sabotar parece que eu tô querendo ferrar com eles com uma índole. É desestruturar o jogo deles. Aí o César tá, mas isso aí é a mesma coisa. Pois bem, aí o Aquário meio que deu uma acordada, assim. Eles começaram a conversar de jogo, o fato deles terem muita gente no VIP também ajudou. E aí eles começaram a montar uma estratégia pro queridômetro de hoje. O Nicássio sugeriu dar alvo pro Guimei e pro Alface. O Gustavo vai dar coração pra Tina e pra Amanda. E o Mosca sugeriu que apenas três integrantes deem coração pra elas, porque senão vai parecer muito suspeito. E aí o Nicássio disse que vai dar planta pra Amanda e coração pra Tina. E o Christian sugeriu dar mala pro sapato. Tudo isso pra confundir a cabeça deles e não mostrar quem é que eles vão de fato mandar. Só que, porém, depende, né? Que a Kay continuava falando que não vai poder comprar o Coringa, que é pra gastar a estaleca comprando os cards do Espia BBB. Tão inteligente, mas não tanto. Bom, aí a Sarah disse que não conversa de jogo com o Alface, que ele nem fica perguntando coisas do jogo dela, só que ontem ela combinou deles se avisarem se foram alvo do grupo rival. Então, conversa ou não conversa, Sarah? A gente não entendeu. Bom, já no quarto do líder, o Christian falou que tava de lenga-lenga com a Paula e perguntou o que eles acham dele articular pra tentar tirar a coisa dela. A Kay achou bom. Aí o César, mas como assim? Você pega ela pra tentar? E o Christian, eu não sei, mano. E o cowboy, ela não vai falar. Ela é esperta. E aí o Christian insiste em falar que deveria pegar a Paula pra ter benefícios no jogo. Só que o Gabriel Mosca e o Nicásio falaram que isso não é legal. E aí ele deu uma recuada, sim. Mas essa era a intenção dele, tá? Bom, já o César disse que a Amanda aparentemente é mais fraquinha por ser planta e pode ser mais fácil de sair e que a Tina é a mesma coisa, tá? O Christian ainda falou que se a Amanda for pro paredão com a Tina, a Amanda sai. E você, o que que acha? Sai, me conta aí porque eu quero saber, tá? Bom, aí o cowboy usou mais um card de áudio e aí sim eles conseguiram ouvir. Eles ouviram o sapato falando no deserto que vai dar o monstro pra alguém no VIP. Foi só isso que eles ouviram. Só que foi lá no deserto que o sapato disse que vai ficar pistolada se derem o monstro pra ele. E o alfácio disse que daria pro Fred Nicásio o monstro. Já o sapato disse que daria pra Sara que tá na xepa. Aí o Fred falou, o desimpedidos, que é pra dar o monstro pra quem tem dinheiro, no caso ok. Só que a Larissa e o sapato falaram que não iam dar pra ela. E o sapato disse que eles vão ter que dar o monstro pra alguém do VIP. E aí ele e a Amanda sugeriram dar pro Fred Nicásio. Entendeu? Então eles já estavam se organizando pra isso. E o Gustavo ouviu, mas só ouviu a parte de dar o monstro pra alguém do VIP. Bom, e o alface, hein? Bom, o alface seguia na sua realidade paralela, onde a Amanda podia estar pistola com o sapato. E nisso a Bruna, a Paula e o sapato debocharam dele. Porque é uma realidade muito paralela que não faz o menor sentido. Pois bem, lembra que o pessoal tava conversando e combinando o lance dos emojis no quarto do líder? Então, o Gabriel passou isso pra Marvel e pra Sara. E aí eles combinaram o que eles vão colocar de emojis e ele passou todos os detalhes pra lá. Aí a Sara perguntou se o cowboy não indicaria a Amanda e eles votarem na Tina. A Sara e a Marvel querem conversar com todo mundo pra saber a opinião da galera. Bom, aí o Gabriel ainda falou pras meninas que o alface não é planta, que ele é um péssimo jogador, muito equivocado. Isso no ponto de vista dele, Gabriel. Bom, e já era cinco e tanta da manhã e o alface, minha gente, tava alugando a Paula. Por quê? Porque ele ainda tá obcecado pelo lance do anjo. Que ele tem que sim receber o anjo. Que se não derem um anjo pra ele, pra não se indispor, ele vai ficar pistola. E a Paula disse que ele já tem que se preparar, que é isso que vai acontecer. Bom, e aí, hein? Você quer saber do quarto do líder? Teve back to play no Hight of Flies, sim ou não? Então, minha gente, o Gustavo disse que não. A gente escutou gemido, respiração ofegante e tal. E o Gustavo falou pra Kay, guarda aquele preservativo ali. O pessoal vai achar que a gente fez algo. Era só beijo. O Brasil era só beijo. Só que os sussurros da Kay, inclusive ela perdeu menos 50 estalecas de tanto que ficou sussurrando no ouvido dele. Ela chegou a dizer pra ele, olha, é melhor você botar o seu negócio assim, ó, debaixo da minha calcinha. Põe de ladinho e vai. Pode ir que vai. Minha gente, só que ela falou isso bem explícito. Foi babado. Ele disse que não rolou nada. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Daqui a pouquinho, meio-dia, eu tô de volta com mais um vídeo porque tem mais assunto rolando e é claro que você precisa entender. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.